Nosso fio de cabelo, ele passa sempre por três fases, tá? Que acho que todo mundo já deve ter ouvido em algum momento falar sobre essas três fases, que é a fase anágena, catágena e telógena, tá? E com isso, o nosso cabelo cai cerca de 100 fios, mais ou menos, por dia. Isso é normal, tá? Haver essa queda de mais ou menos 100 fios por dia. Por que isso? Porque a primeira fase, que é a fase anágena, ela corresponde ao crescimento ativo dos nossos fios, tá? Ela pode durar aí entre dois a seis ou sete anos. E o nosso cabelo cresce em torno de um centímetro, um centímetro e meio, no máximo, por mês, tá? Então, quando a gente toma todas as precauções, faz tudo o que tá ao nosso alcance, que nós vamos falar hoje, a gente consegue, no máximo, dobrar esse crescimento, tá? O que, muitas vezes, a gente também não consegue, tá? Normalmente, a gente consegue melhorar esse crescimento, mas não dobrar, tá? Mas, em alguns casos, a gente consegue dobrar esse crescimento aí de um centímetro por mês. Outra coisa que a gente tem que entender dessa primeira fase, que é a fase anágena, tá? É que, como ela tem a duração de dois até seis ou sete anos, é essa fase que vai determinar o comprimento que o seu cabelo vai conseguir alcançar, tá? E ela é determinada geneticamente, né? Ou seja, ela é fixa. Cada pessoa tem a sua, e com isso, a gente não consegue mudar, tá? Essa fase anágena. Sendo assim, quem tem a fase anágena curta, que é a fase anágena de dois anos, normalmente, o cabelo, ele não passa do ombro, tá? Porque é o máximo que o cabelo consegue chegar do couro cabeludo até o ombro durante dois anos. A partir daí, o cabelo começa as outras fases, tá? Agora, quem possui a fase anágena mais longa, consegue aqueles fios de cabelo lá na cintura. Como eu disse, ele é determinado geneticamente, né? Por dois pontos. O primeiro ponto é a genética familiar, tá? Se a genética da tua família é de ter uma fase anágena mais curta e, consequentemente, o cabelo não passar do ombro, dificilmente o seu cabelo também vai passar do ombro. É claro que com tratamento com dermatologista, tricologista, você melhora essa qualidade do crescimento. Mas ele nunca vai chegar lá na bunda, tá? Já quem tem, como eu falei, a família onde a fase anágena é mais longa e tem cabelos mais longos, consequentemente, o cabelo vai ser mais longo. Outra coisa, falando em genético, né? Na genética, que também pega nessa fase, é a genética populacional. Ou seja, tem populações onde o cabelo cresce mais e outras populações onde o cabelo cresce menos, tá? Por exemplo, a gente já falou aqui várias vezes das indianas, né? Por conta das humectações. As indianas, geneticamente, elas têm a predisposição dessa fase anágena ser mais longa. E por isso os cabelos delas sempre chegam no bumbum, tá? Já tem outras etnias as quais a fase anágena é mais curta, tá? E aí o cabelo ou não passa do ombro ou passa um pouquinho só disso, tá bom? Então, essas duas coisas, a genética familiar e a genética populacional mexem com a fase anágena do nosso cabelo, tá bom? E assim, não adianta você ficar brigando com a sua genética, gente. Tem diversas coisas que a gente tem que aprender a aceitar no mundo, né? E uma delas é a nossa genética. A segunda fase do cabelo é a fase catágena, tá? Essa fase é o período de regressão do fio, ou seja, onde a produção dos fios começa a parar. Só que não é em toda a cabeça, tá? É menos de 1% dos nossos folículos capilares, tá? Começam a regredir e começam a entrar na fase catágena, que dura em torno de duas a três semanas. E a terceira fase, que é a fase telógena, ela é o período onde esses fios mortos, tá? Que ficaram lá durante dois, três meses paradinhos na fase catágena, eles começam a cair, tá? Pra que novos fios nasçam. E essa fase dura de dois a quatro meses no máximo. Cerca, tá, de 10 a 15% dos fios de toda a nossa cabeça encontram-se nessa fase. Então, se a gente for parar pra pensar friamente, o que que acontece? A gente tem aí mais de 80% dos nossos fios de cabelo na fase anágena, que é essa fase de crescimento. Sempre, esse ciclo acontece sempre, tá? É, como eu disse, um ciclo mesmo, tá? Enquanto um fio nasce, o outro cai, o outro nasce, o outro cai e assim vai, tá? Só que a gente tem mais de 80% dos fios da nossa cabeça que estão na fase anágena, que é a fase de crescimento, tá? A gente tem só, como eu falei, de 10 a 15% que estão na fase telógena, que estão realmente caindo. E apenas 1% dos fios que estão estacionados ali esperando pra entrar na fase telógena e cair, tá? Então, é... Se a gente for parar pra pensar na estrutura, né? No total da cabeça, é muito pouco de cabelo que estão nas fases de queda, né? De pausa e queda. Mas a gente sempre tem que ficar atento, né? Ao que acontece no nosso couro cabeludo. Porque caso você perceba que o número de fios que aparentemente estão caindo está maior do que o normal, tá? Por que eu digo maior do que o normal? Porque a gente tem essa queda de 100 a 150 fios por dia e normalmente a gente não percebe essa queda, tá? Mesmo quando a gente lava o cabelo e cai uma quantidade de fios na hora do banho, essa quantidade é muito pequena. Então, a gente não se apega a isso. Agora, quando você começa a perceber que essa queda está um pouquinho fora do normal, está um pouquinho mais do que isso que a gente espera, aí, é... Alguns fatores a gente tem que levar em consideração, tá? E claro, sempre procurar um médico. Mas tem alguns fatores aqui que a gente tem que levar em consideração antes de se desesperar, tá? Então, vamos lá. O primeiro deles é observar se realmente está acontecendo uma queda ou uma quebra dos fios, tá? É... Às vezes a gente se confunde muito, é muito difícil descobrir isso. Mas basta você olhar nesse fio que caiu, você olhar na pontinha dele. Se ele caiu com uma bolinha branca na ponta, tá? Bem na pontinha da haste dele, significa que ele está caindo. Se você não encontrar essa pontinha, significa que ele está quebrando, tá? E aí, quando o cabelo está quebrando e não caindo, a gente tem que intensificar os tratamentos que a gente faz no cabelo, tá? Pra resolver essa condição. E esses tratamentos não necessariamente são reconstrução, tá? Porque às vezes o cabelo está quebradiço porque ele está extremamente ressecado. E o que acaba com o ressecamento é a hidratação, tá? Então, pra você poder partir pra uma reconstrução, você tem que observar como está essa quebra desse cabelo, tá? Ele está um cabelo muito fragilizado, que quando cai, você pega, puxa, ele se desfaz, aí precisa de reconstrução. Fora isso, normalmente é hidratação e nutrição, tá bom? A segunda coisa... Gente, esse calor, hein? Ai do céu. A segunda coisa que a gente tem que levar em consideração é se a gente está em transição capilar, tá? Por que isso? Porque na fase de transição capilar, a gente costuma ter duas texturas de fio ali na nossa cabeça. Que é a textura natural que está nascendo e aquele fio estirado por progressiva, por relaxamento, enfim, tá? E conforme a gente vai cuidando desse cabelo, o nosso cabelo natural vai crescendo, é natural também que esse cabelo com química, que é um cabelo morto, é um cabelo fragilizado, é um cabelo que a gente não consegue tratar tão profundamente, que ele quebre, tá? E caia. Ele quebre aonde está, né? Fique só a parte natural e onde está o alisado quebra e caia, tá? Com isso, claro, os tratamentos que a gente faz no nosso cabelo durante a transição ajudam bastante, tá? Mas o principal na transição é a vitamina T. Não tem pra onde correr, gente. É a tesoura, tá? Tem muita gente que fica apegada ao comprimento do cabelo e chega uma certa hora que você percebe que essa pessoa que está na transição já está com o cabelo natural quase no ombro e aquelas pontinhas ralinhas, ralinhas, ralinhas lisas. Cada um tem o seu momento, né? Cada um sabe de si. Só que, infelizmente, na fase da transição, só o corte resolve. Então, a gente ficar segurando aquelas pontas que estão extremamente fininhas não é saudável, né? Porque, muitas vezes, o nosso cabelo natural, ele não consegue aparecer e brilhar com todo o seu esplendor por conta dessas pontas lisas que estão ali atrapalhando, né? Por isso que a gente ouve aí tantos depoimentos de pessoas que, depois que fizeram o Big Shop, né? Ou seja, o grande corte, cortaram toda a química do cabelo, o cabelo deslanchou e cresceu rapidamente, tá? Por quê? Porque aí o cabelo está livre daquela química e você, com mais vontade de cuidar, o cabelo acaba crescendo até mais rápido, tá? O terceiro ponto que a gente tem que pensar aqui é se você não está passando por uma fase de estresse. Se você tem algum tipo de carência nutricional, se você está passando por alguma mudança hormonal, né? Se você tem algum problema endócrino, tá? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. E pra gente descobrir, né? Qual é o problema, né? Qual é a fase aí pela qual a gente está passando só realmente procurando um profissional. Aí um dermatologista, um tricologista, vai dar facilidade de vocês de encontrar aí o melhor profissional mais perto de vocês, tá? Porque só ele vai conseguir te dizer precisamente qual o problema que você tem, tá? E qual a solução a se fazer nesse momento. E com isso ele vai precisar fazer exames físicos, né? No teu couro cabeludo, no teu fio, enfim. E fazer exames de sangue também pra descobrir se você não está com nenhuma alteração aí, tá? E a partir daí ele vai te indicar os melhores produtos pra você usar, né? E consequentemente melhorar aí. Não só a sua queda de cabelo, mas melhorar também esse problema que você tem, tá? Esse problema hormonal, o estresse, ou a sua carência nutricional, enfim. A quarta coisa que a gente tem que levar em consideração, e que nós falamos ontem, inclusive, é da gente não utilizar essas receitas milagrosas que a gente vê aí na internet, ou até procedimentos milagrosos, como a gente vê, como por exemplo, o ovo no couro cabeludo, que nós citamos ontem, o chá da goiabeira no couro cabeludo, a inversão capilar, que é você ficar de ponta cabeça pro cabelo crescer mais rápido. Nada disso, gente, tem comprovação científica, tá? E muitas vezes pode até trazer alguns malefícios. Quem tem pressão baixa, por exemplo, fazendo inversão capilar, ou quem tem labirintite fazendo inversão capilar, vai passar mal, né? Então, essas receitas, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com... Principalmente se você tá vendo que essa receita tá te prometendo aí um crescimento exagerado, tipo, 5 centímetros por mês, tá? Primeiro, por quê? Primeiro porque o seu problema pode se agravar, tá? E acabar surgindo outros. Conforme você tem queda de cabelo e você começa a usar essas receitas milagrosas aí no teu couro cabeludo, além de aumentar a queda, você pode criar outros problemas, como caspa, como coceiras, como diversas outras coisas no teu couro cabeludo. E como eu falei aí da inversão capilar, você pode piorar aí sua labirintite, sua pressão baixa, enfim. Segunda coisa, por que nenhum tratamento consegue esse crescimento exagerado, como a gente falou no começo? E sim, no máximo, dobrar o crescimento normal do nosso cabelo, tá? E pra dobrar esse crescimento normal do nosso cabelo, a gente necessita da ajuda profissional, tá? Da ajuda do médico. O quinto é o uso de suplementos por automedicação, tá? Isso atrapalha muito, 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 muito. Eles não são indicados nunca, de forma nenhuma, porque eles podem piorar o teu caso, tá? A gente vê aí um monte de gente comprando na internet diversos suplementos aí, que diversas pessoas fazem propaganda, e ao invés de melhorar, pioram, tá? o seu problema. Eu sou uma pessoa, já falei aqui diversas vezes pra vocês, que eu tomo suplementos, mas os suplementos que eu tomo são indicados pro dermatologista, tá? Então, eu intercalo dois tipos de suplemento por ano, indicados por dermatologista. Então, ele vai saber qual é o melhor suplemento pra você tá tomando, tá? E você pode chegar, se ele não te indicar, você pode chegar pra ele e falar, fala, olha, doutor, eu queria tomar um suplemento alimentar pra melhorar aí o crescimento do meu cabelo, deixar o meu cabelo mais forte, mais brilhante, que pode ter certeza que ele vai te indicar. Mesmo se você não tiver com queda, né, ele vai acabar te indicando algum deles, tá? Algum desses tipos. E, claro, melhorando os outros problemas, caso você tenha algum deles. E a quinta coisa que a gente tem que levar em consideração é... Não, aliás, o sexto, né, falamos do quinto, que é o suplemento. O sexto é o uso de tônicos capilares e xampus bombas. Eles devem ser muito cuidadosos, tá? E com intervalos de tempo pra que você não cause hipervitaminose e não acentue a queda. Primeiro, quando você passa num dermatologista, normalmente ele te indica um tônico capilar que seja interessante pra você, tá? O mais comum deles indicarem é o minoxidil pra quem tá com muita queda. Mas, quando você não está com queda, por exemplo, tem vários outros tônicos que eles podem indicar pra você usar, tá? eu hoje sei quais os componentes que tem que ter no tônico capilar que vão fazer bem pro meu cabelo, tá? Porque o meu dermatologista já me ensinou. Então, eu sei que aqueles tônicos capilares que tem, por exemplo, alecrim, jaborandi, vão ser muito positivos pro meu couro cabeludo por conta, não só do crescimento, mas por conta da dermatite, né? Porque o meu cabelo é extremamente oleoso no couro cabeludo. E esses ingredientes, além de ajudarem no crescimento, ajudam também a diminuir essa oleosidade, tá? Então, tudo é questão de conversar com o seu médico, tá? Que eles vão saber falar melhor pra vocês. E eles vão, eu tenho certeza que eles vão indicar dessa forma, que é o que o meu dermatologista faz. Ele me pede sempre pra que eu use tônicos capilares durante três meses dê o intervalo de um mês e volte a utilizar mais três meses, tá? Pra que não haja hipervitaminose no couro cabeludo nem no organismo. Os shampoos bomba que a gente compra aí, feitos, eu não estou falando desses shampoos bombas de receitas caseiras. Porque nós já conversamos ontem sobre receitas caseiras, esses shampoos bombas aí que o pessoal inventa de fazer de receita caseira, além dele não funcionar, ele pode trazer diversos outros problemas pro seu couro cabeludo, porque você tá misturando coisas dentro do seu shampoo, alterando o pH do seu shampoo e muitas vezes estragando a fórmula dele, tá? Então não misture jamais nada no shampoo, a não ser que seja um produto, sei lá, uma ampola que o médico virou pra você e disse, essa daqui você pode acrescentar no shampoo, tá? Se não for assim, não acrescentem absolutamente nada no shampoo, tá bom? As únicas coisas que a gente até pode acrescentar no shampoo são óleos essenciais, como nós falamos ontem, extratos glicólicos. Mas tem uma porcentagem, tem que saber como usar e não pode ser em qualquer shampoo, tá? Não é o shampoo da seda, da escala que a gente compra, tem que ser o shampoo neutro, próprio, pra fazer misturinhas, que é aquele shampoo que a gente compra em lojas de produtos naturais aí pela internet, que já vem escrito no próprio rótulo dele que são shampoos neutros pra fazer misturinha, tá bom? Então, muito cuidado com esses shampoos bomba e quando vocês começarem a usar, porque a gente sabe que, por exemplo, a Salon Line tem shampoo bomba aí liberado, né? Vocês começarem a usar, por exemplo, um shampoo bomba, nunca usem por muito tempo, como eu falei, porque pode dar hipervitaminose, tá? É claro que a gente tá falando aqui do crescimento do couro cabeludo, mas os cuidados com a haste, né, do nosso cabelo e principalmente com as pontas dos fios, na finalização e nos tratamentos, né, no dia a dia, fazem com que o nosso cabelo fique mais saudável e consequentemente não necessite cortar essas pontas, tá? Por estarem duplas, por estarem com nós, enfim, tá bom? E logicamente assim o crescimento vai ser mais visível, tá? Por quê? Se você se dedica a tomar os seus suplementos, a passar o seu tônico capilar bonitinho e você não hidrata o teu fio de cabelo, você não passa um olhinho nas pontas para proteger, por exemplo, as pontas do teu cabelo, tudo aquilo que vai crescendo da raiz vai quebrando nas pontas, porque ele vai ficando tão fraquinho e tão destruidinho na ponta pelo fato de você não estar cuidando que vai caindo. Então, parece que o teu cabelo nunca cresce, mas não é que teu cabelo não cresce, ele cresce, mas é que o que ele cresce na raiz ele quebra na ponta porque você não cuida da haste e do fio, tá? Então, os dois pontos para a gente cuidar muito da haste é os tratamentos que nós falamos muito nas duas últimas aulas sobre o cronograma capilar e também a finalização do nosso cabelo é o que protege o nosso cabelo das ações externas e aí fazem com que ele fique cada vez mais saudável e a gente veja melhor esse crescimento.